Música Na reportagem especial de hoje sobre insatisfação dos jovens, vamos conhecer a história de Tabata Amaral, que sonha em fazer da política do Brasil o caminho para a inclusão da igualdade entre todos. Música Tabata compartilha do mesmo sentimento de insatisfação que a Stephanie. Ela faz parte de um movimento que quer mudanças na forma de dirigir o país. E essa frustração vem de muitos anos, porque com 13 anos eu percebi que no Brasil o tamanho do sonho que se tem, até onde se pode chegar, tem cor, tem gênero, tem CEP. E com o tempo eu fui aprendendo que isso era um problema da nossa política, que as coisas continuavam tão injustas e o Brasil tão pouco desenvolvido por causa das barreiras políticas. Então eu acho que o primeiro sentimento é sim de muita indignação e de muita raiva até. Tabata decidiu então transformar essa indignação em ação. Porque se eu fico em casa e fico reclamando e fico olhando para as notícias e olhando para o Facebook, você entra em uma depressão terrível, porque está tudo tão bagunçado, tão zoneado. Mas como a gente acorda cedo e vem para cá domingo de manhã com gente do país inteiro para repensar a política, para fazer política no dia a dia, não só a política eleitoral lá do 7 de outubro, e isso me dá uma motivação e uma esperança muito grande. E se a gente está aqui é porque a gente acredita demais que tem jeito. Cada um de nós também tem uma responsabilidade. Eu acho que é isso que essa pesquisa indica, né? Que o voto, a participação popular, a crítica também faz com que esse cenário mude. Em momentos de crise é importante que o jovem não se desesperance, né? Que ele tem um plano de carreira que evidentemente tem que estar previsto no cenário econômico. Mas quando a gente pensa e desenvolve estratégias para navegar nesse cenário, a gente consegue sair da crise de uma maneira um pouquinho menos nociva. Então é importantíssimo que o jovem mantenha a esperança, mas que também trabalhe em prol da carreira, né? Pense em estratégias que pode ser viajar para o exterior, que pode ser continuar no emprego, que pode ser dedicar mais tempo para uma formação que ele não podia antes, enfim. Eu acho que às vezes a nossa reação é de esperar que só eles façam as coisas, né? E por que não nós sermos realmente os agentes de mudança? Então minha dica, seja para quem foi para fora e está voltando com uma experiência diferente, de usar isso, né? Então tudo que viu lá, mostrar aqui. E para quem está aqui, fazer valer aquilo que ele já tem de bom. Acho que o espírito do brasileiro tem que ser realmente de ajudar o próximo. Independente da situação em que nós estamos, se essa troca houver, não importa a política, não importa essas coisas que talvez a gente não admire tanto assim. Eu tenho total consciência que virão barreiras muito maiores e que eu vou querer desistir muito mais do que eu quis no último ano, mas a vida já me mostrou que eu posso contar com esse grupo. E isso para mim é fundamental. Então obrigada de coração. É isso. Apesar dessa insatisfação entre a juventude brasileira e dessa sensação de insegurança diante do cenário político atual vivido pelo Brasil, muitos jovens mantêm viva a esperança de um país melhor. E é por isso que hoje, em pleno domingo, eles estão reunidos aqui na Avenida Paulista para discutir política. O Instituto Datafolha fez uma pesquisa e identificou que 21% dos brasileiros consideram que a corrupção é o principal problema do Brasil. Outros 19% citaram a saúde como o principal problema. Depois vem a segurança, o desemprego e a educação. Agora, fazendo um recorte da perspectiva dos jovens sobre o Brasil, a pesquisa feita pelo Núcleo Brasileiro de Estágios mostrou que 26,23% dos jovens entrevistados consideram o Brasil sinônimo de corrupção e 22,30% que o Brasil é o país do jeitinho. Voltando à história de Stephanie, ela também concorda que o brasileiro tem mesmo a cultura de dar um jeitinho e de que a corrupção começa também nas pequenas atitudes. O problema não é só a corrupção dentro do Brasil, mas também a cultura. Posso dizer para você que lá eu já perdi coisas, já deixei meu celular numa loja, voltei depois de, sei lá, depois de 15, 20 minutos, eles já estavam tentando entrar em contato comigo por outro celular e eles te devolvem. Lá não tem essa coisa de dar jeitinho, de ver oportunidade em todas as situações. As pessoas são justas. É o seu celular? É seu. É a sua casa? É a sua propriedade? É seu. Eles seguem processos. Se o processo diz que você não pode pisar ali, não pisa ali. E o brasileiro não entende isso. Então, assim, eles querem justiça, mas também não cumprem os seus deveres. A minha maior indignação, na verdade, é que políticos, eles não estão cientes de que eles são servidores públicos, entendeu? Que eles têm que servir à sociedade. É hoje na política no Brasil, a gente tem políticos muito distantes da realidade dos brasileiros e uma política muito polarizada, onde as pessoas discutem, ninguém quer saber levar o Brasil para frente. A gente quer só brigar entre direita e esquerda, sem entender o que as evidências mostram, o que os números mostram, o que é o certo para o país. Bom, uma das principais insatisfações é com a questão dos privilégios políticos mesmo. Nós vivemos em uma política que ela foi criada para prevalecer grupos internos, interesses corporativistas dentro do Congresso, que nos impedem de criar uma sociedade que seja mais equiparável entre os políticos e a sociedade lá na ponta. Então, a gente tem que acabar com esses benefícios imorais, essas benéficas que existem dentro do Congresso, principalmente na classe política, com relação ao auxílio-moradia, auxílio, creche, todos esses benefícios que a população, trabalhadores lá da ponta, não têm acesso. Então, a gente aqui do Acredito, nós temos essa bandeira de redução dos privilégios para que a gente consiga aproximar os políticos da população na prática. E para mudar essa realidade, de novo, a palavra de ordem é ação. Resumindo, eu faço parte dessa geração que foi para as ruas reclamar, que acha que a gente tem que mudar, mas a gente tem que transformar essa indignação em ação política, de fato, conseguir entrar no sistema. E não só de indignação vivem os jovens. Esse sentimento vem acompanhado de uma preocupação cada vez maior com a política do Brasil. A pesquisa do Nube apontou também que 62,21% dos jovens têm mais entusiasmo para debater política e que 47,81% dos que já votam demonstraram mais interesse em acompanhar as propostas dos candidatos. Esses jovens, eles serão, a curto e médio prazo, eles serão dirigentes nas organizações, eles serão dirigentes, talvez, no poder público, né? E, de uma maneira geral, serão pessoas que estarão ativas, dirigindo diversos setores da sociedade, seja na esfera pública, seja na esfera privada. Então, que bom que eles estão preocupados, que bom que existe essa mobilização. O contrário disso seria uma atitude de apatia que seria menos positiva para o nosso país e, certamente, para eles mesmos. A informação entra como peça importante para a mobilização política entre os jovens. O acesso à educação e ao conhecimento possibilita uma consciência crítica sobre o universo no qual o jovem está inserido. Penso que uma reflexão extremamente pertinente, importante neste assunto é com relação à formação desses jovens, o desenvolvimento de um senso crítico, um senso analítico, para que essa insatisfação, ela não morra apenas na insatisfação, mas que ela possa, efetivamente, ser transformada em ações, né? Em manifestações que, realmente, venham a contribuir para o momento atual e para o momento futuro do país. Porque a crítica pela crítica ou a insatisfação pela insatisfação, a gente sabe que, efetivamente, não tem uma contribuição para nada, né? Pode ser uma manifestação inócua, que morre em si. Os jovens, em contrapartida, por uma questão até geracional, eles têm muitas outras oportunidades de estar fazendo coisas que as gerações mais antigas não tinham. Por exemplo, o contato via rede social, a possibilidade hoje de viajar, de fazer intercâmbio, coisas que antes eram inacessíveis para muitos, hoje já tem maiores condições. Então, no fundo, esse jovem, ele está mais conectado, ele tem acesso a muita informação, agora, necessariamente, essa informação não se consolida em conhecimento. Porque, muitas vezes, até um perfil geracional, eles querem tudo muito rápido. Até mesmo mudanças na política, como se elas acontecessem num passe de mágica, e não dependendo do quê? De uma mudança até da cultura política do país. E, para isso, eu também tenho que mudar como cidadão e como eleitor. E esses jovens, hoje, que estão participando e estão divulgando pelas suas redes sociais, pelas suas mídias sociais, a sua participação, pode gerar em outros jovens um elemento incentivador. Então, o que é muito importante nesse sentido, e a escola tem um papel fundamental com relação a esse assunto, é realmente formar, desenvolver o senso crítico e analítico das novas gerações, para que, efetivamente, a insatisfação e o descontentamento possam ser transformados em alguma coisa útil, em algo profícuo, e que realmente possa contribuir para a reversão desse cenário. Eu sei que a gente está num momento bastante frágil, mas eu acredito, sim, num crescimento. Acredito que possa haver justiça e que, né, pode haver mudanças. Mas eu acredito também, uma frase muito clichê é que a mudança tem que acontecer dentro da gente. E eu, vivendo fora, eu posso dizer para você que eu, sendo um ser humano no qual eu pago os meus impostos, no qual eu sigo leis, leis de respeitar o próximo, leis de trânsito, enfim, entre outras coisas, já é uma grande mudança, cultura. Porque, a partir do momento em que você age corretamente, você não permite que outra pessoa age incorretamente com você. Então, você não vai aceitar esse tipo de justiça, você não vai aceitar esse tipo de governo. Então, eu acho que o brasileiro tem começado a mudança dentro da casa dele. É inegável o sentimento de insatisfação que paira entre os brasileiros. Jovens ou adultos, os eleitores clamam por uma política mais inclusiva, menos desigual e que priorize o bem-estar coletivo e não os privilégios individuais. Mas, apesar de qualquer descontentamento, no coração de muitos ainda pulsa a esperança de dias melhores e a emoção de ser brasileiro. A seguir, Congresso Internacional em São Paulo discute implantação de sistema para evitar fraudes em administrações públicas. O Repórter Setorial volta já já. Legenda Adriana Zanotto